E na tela também o provável Corinthians. Túlio Rodrigues, como vem o Corinthians? Vamos lá. Eles podem vir com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Bicalho, Fábio Santos, Duque Heróis, Cantígio, Juliano, Lucas Piton, Adson e o portentoso Roger Guedes. Esse é o provável Corinthians de amanhã. 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 Amanhã, né, moleque? Esse é o provável Corinthians, o Corinthians que conseguiu a classificação, tendo o Cássio como herói na Libertadores da América também. E no brasileiro ocupa uma posição nobre, né? Está na parte alta da tabela o Corinthians em determinados momentos ali, flertando até com a liderança da competição. Nesse momento o Corinthians no brasileirão, vou até conferir aqui a posição exata dele, o Corinthians nesse momento ocupa a posição de número 4. Está no G4, fechando o G4, quarta posição com 26 pontos ganhos, o Corinthians está a 3 pontos do líder Palmeiras, então certamente vai dar tudo, vai jogar com força máxima e vai ser um jogaço de bola, um mega clássico do futebol do Brasil. Daniel Queiroz, está dando salve, mandando saudações do Brunegras para a gente. Um abraço, Daniel. Daniel, estamos juntos, cara. Bruno Vilafranca, algo a acrescentar, comentar sobre esse time do Corinthians aí, que tem alguns jogadores excelentes, né? A começar pelo Roger Guedes. Eu acho que, olha, é claro que quando a gente fala de jogadores excelentes, cada um vai ter a sua opinião e isso também é extremamente sadio, cada um escala o seu time, cada um gosta mais, o outro gosta. Eu acho que esse time do Corinthians, ele começa pelo Cássio. O Cássio é um cara que alguns gostam, outros não, mas eu gosto muito, né? Eu atuei na posição por 22 anos, gosto muito do assunto quando se fala de goleiros. E o Cássio, mesmo cometendo algumas falhas, mas também é impossível não cometê-las, porque ele tem uma longevidade na titularidade do Corinthians, que a gente vai encontrar falhas do Cássio, mas ele de fato é um ídolo aqui em São Paulo, né? Para o torcedor do Corinthians. É um dos grandes responsáveis pelo título mundial do Corinthians, né? Aquele título em cima do Chelsea. Então, o torcedor corintiano gosta muito do Cássio e eu, particularmente, gosto do Cássio como goleiro. Pena que, como qualquer grande jogador, a carreira um dia acabe e ele já está indo daqui a pouco para o final da carreira. Mesmo assim, o Corinthians tem alguns bons jogadores. O Roger Guedes é bom jogador, o Juliano é bom jogador, mas ainda não encontrou o seu futebol, o seu melhor futebol vestindo a camisa do Corinthians. O William, que não tem jogado porque acabou tendo um problema no ombro, ele deslocou o ombro num jogo contra o Boca Júnior, se não me engano, no primeiro jogo das oitavas de final, aqui mesmo na Neokímica Arena. Ele ainda sofre com algumas dores, mas enfim, provavelmente não será titular amanhã. Mas a questão central é que, mesmo o Corinthians tendo se classificado diante do Boca, o que não é qualquer feito, o Boca Júnior é um time muito forte quando se trata de libertadores, uma camisa muito pesada. Mesmo assim, o torcedor, claro, comemorou a classificação, óbvio, mas contestou demais a forma que o Corinthians vem jogando. O Corinthians há muito tempo, e aí não é só o Corinthians do Vitor Pereira, é um time extremamente reativo, é um time que se fecha muito. O Corinthians, no último jogo contra o Boca, não teve nenhuma finalização no segundo tempo. E isso para o seu torcedor, que também é o povão aqui em São Paulo, principalmente, e no Paraná e Mato Grosso do Sul, e só o restante do Brasil é Flamengo, mas o torcedor do Corinthians também não está satisfeito com isso. E contesta muito a forma do time jogar, porque esperava ou espera que esse time jogue mais para frente, jogue mais em cima do adversário, o que não tem sido uma realidade. Fato é, e aí é uma opinião nesse momento minha, de um rubro negro, é que o Flamengo é mais time. Mesmo com esse time parte alternativo, o Flamengo é mais time que o time do Corinthians, do que esse Corinthians que aí está, e o Flamengo tem totais condições de vencer o jogo amanhã, mesmo sendo na Neokímica Arena. E eu acho que a maior prova disso a gente acabou de mostrar. A história recente entre Flamengo e Corinthians mostra ampla vantagem, mas bota ampla nisso, do Flamengo em cima do Corinthians aqui em Itaquerra. Então, mesmo com esse time que pode ser alternativo, diante desse Corinthians que está aí no campinho, o Flamengo é mais time e tem totais condições de vencer. E de fato, é isso que eu espero, e é isso que vai acontecer, porque a camisa está aqui comigo. É isso aí. E muito bem, muito bem. A galera comentando aqui, participando. No chat do Coluno, o Rafael Benítez falando queixada por queixada, espero que o Pedro faça a diferença. Está aqui falando, é o Cássio também é do time do queixo. O Coluna do Flamengo, a produção está lembrando aqui que o Cássio salvou o nosso Octa, e daí nasceu a União Flaríntia, que é um negócio terrível. Eu detesto essa resenha de União Flasco, União Flaríntia, Flume e Fogo. Esse aí é um negócio assim que está com nada. A única que... Rafa, a única que é real, verdadeira e está mais do que comprovado é a Flá Alemanha. Exatamente, só a Flá Alemanha. A única que presta é a Flá Alemanha, especialista em 7x1. Erasmo José, o gramado ajuda o time mais técnico, exatamente. E o Corinthians tem toda essa pressão aí que o Bruno colocou muito bem agora. Daniel Queiroz, um salve para você. Otúlio Rodrigues, quer comentar um pouquinho sobre esse time do Corinthians, adversário do Mengão para o jogo de logo mais? É, o time do Corinthians, a gente vendo... Por isso que eu até falei, eles criaram uma gordura muito boa no início do Campeonato Brasileiro, mas não condiz com a qualidade dos seus jogadores. Tem, como bem destacou o Bruno, tem ali o Juliano, tem o Cássio. O Roger Guedes também, que é um bom atacante, mas vem aí tendo momentos de muitas dificuldades no Corinthians. Chegou a ser criticado publicamente pelo treinador, o Vitor Pereira. Então não vive um momento muito bom. Mas, assim, você tem ali, principalmente a linha de três ali do meio de campo do Corinthians, o Juliano traz ali toda a técnica e qualidade, e o Cantillo é o cara que, né, meu irmão, mete, bate pra caramba, né? Ele bate muito. E com certeza, o Gil também, né? Acho que é um zagueiro, chegou a ser especulado no Flamengo, acho que não dá para esquecer do Gil. Também um zagueiro muito bom e de muita qualidade, né? Como eu falei, já foi especulado no Flamengo com várias... E que, Itúlio, me permita só um pitaquinho. E que dessa última atuação contra o Boca Juniors, ele entrou durante o jogo e foi o jogador mais elogiado. Claro, tirando o Cássio, mas o Gil... Claro que o Corinthians se defendeu o tempo inteiro, principalmente na segunda parte, mas o Gil fez uma partidaça. Esse, sim, elogiado. Mas isso também contrasta com o que fez o Corinthians em campo. Só se defendeu. O Gil, de fato, fez um bom jogo, mas o torcedor não está feliz por causa do jogo que fez o Gil. Pelo contrário, gostaria do Corinthians mais para frente, o que não aconteceu. Mas é só para colocarmos os pingos nos is, né? O Gil fez uma partidaça contra o Boca Juniors. É, não, e é bom destacar, né? E eu acho que a postura do Corinthians contra o Flamengo também vai ser muito parecida com o que foi o jogo com o Boca. E eles sabem, e é isso que eu falo muito, né? Da questão da... Muitas vezes você tem a estratégia da defesa. De que você fala, pô, eu não tenho como jogar de igual para igual. E a hora que o Boca, o elenco aí, vem passando por momentos difíceis, né? Aquele Boca que a gente já viu aí, anos 90, anos 2000, que dominava tudo. É uma equipe muito mais fraca, né? E mesmo assim, o Corinthians foi lá e jogando bem fechadinho. É uma... Túlio, você gosta? Eu não gosto, mas é uma estratégia, né? E essa aí também é mais uma prova de que... Hoje, no Escaxo, no Botafogo, está jogando com três zagueiros. Essa prova de que todo treinador português vai vir para o Brasil e vai fazer como o Jorge Jesus, esquece, nem o próprio Abel Ferreira, que muitos gostam de comparar. Desculpa, aquele time do Flamengo de 2019, até saindo um pouquinho aqui, mas vou voltar já. Aquele time do Flamengo de 2019, entra ali para a história, né? Você pega ali, você tem Cruzeiro, né? Dos anos 60. Você tem o Santos de Pelé também. Você tem o Flamengo do Zico, né? Dos anos 80. Você tem, deixa eu ver aqui, tem o Fluminense, tem o Vasco, né? O Expresso da Vitória. O Cruzeiro de Luxemburgo ali, 2003, 2004. O Palmeiras da Parmalat. Esse time do Flamengo entra para essa galeria aí. O time do Flamengo de 2019, né? E esses treinadores aí, tudo defensivo, irmão. Tudo defensivo, jogam pelo resultado, né? E o Corinthians deve atuar assim amanhã. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo de muita dificuldade do Flamengo. Tem que tomar muito cuidado com o Roger Guedes, né? Tem uma marcação ali. Por isso que eu acho até meio perigoso de colocar o Fabrício Bruno amanhã, né? E a gente também conta aí, tendo o Rodrigo Caio, com certeza aí, por conta dele ter sido, vamos dizer assim, poupado em algumas partidas e tal, para ele ganhar ritmo também. Mas vai ser um jogo difícil. Vai ser difícil. Sem dúvida, vai. Fala, Bruno. Não, eu estava ouvindo o Túlio falar e, de fato, ele falou agora sobre o Fabrício Bruno e eu concordo com ele, né? Na hora que a gente passou aí a escalação no campinho, o Fabrício Bruno estava ali do lado esquerdo, ao lado do Rodrigo Caio. O Fabrício Bruno, no primeiro semestre, antes da lesão, ele acabou caindo nas graças da torcida, porque ele é um zagueiro muito alto, mas que tinha uma recuperação muito rápida. Ele acaba sendo alto e não sendo lento, o que ajuda muito. E ele não estava atuando centralizado. Se os amigos se recordam bem, ele estava atuando nessa linha de três, que era do Paulo Souza, pelo lado direito, justamente porque ele era um zagueiro rápido e que tinha boa saída de bola. Eu não vejo o Fabrício Bruno, nem só por causa da lesão, mas ele não atuou nessa função, jogando como quarto zagueiro. Então pode ser, porque para essa posição, já que ele tem o Rodrigo Caio do lado direito, é mais provável, não é que ele não possa escolher ou escalar o Fabrício Bruno. Só não considero provável que ele faça isso, porque ele não atuou por ali. E ali a gente tem o Pablo, que já atuou bastante por ali, e o próprio Gustavo Henrique, que também atuou durante muito tempo, até no Santos, pelo lado esquerdo. Então são jogadores... Eu nem estou colocando o Léo Pereira nesse balaio, porque eu acho que, mais uma vez, da mesma forma como foi no final de semana passado, o Léo Pereira foi preservado por causa do jogo de meio de semana. Então acredito que a defesa pode ser, sim, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno? Pode. Mas ela também pode ser Rodrigo Caio e Pablo, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Que são outras duas possibilidades que eu acho que a gente não pode descartar, justamente porque são atletas que não tiveram a lesão que o Fabrício Bruno teve, se bem que o Gustavo Henrique também ficou um tempo machucado. Mas o que eles têm a favor deles é que eles já atuaram bastante ali pelo lado esquerdo da defesa, diferente do Fabrício Bruno.